Oi gente, povo de Deus, sou o pastor Oswaldo Lobo, pastor aqui em Curitiba, na Igreja Batista Bom Retiro, também diretor do Instituto Êxodo de Libertação e Guerra Espiritual. Tenho trabalhado há muitos anos para ajudar homens e mulheres de Deus a vencer guerras espirituais, a saírem de dentro dos cativeiros malignos, das prisões, a terem as suas vidas saradas, suas almas curadas. Eu quero dizer que é uma grande alegria esse canal tem se dedicado a servir ao Senhor e servir ao povo de Deus, aqueles que querem aprender, mas também querem avançar, querem lutar, querem vencer no mundo espiritual. Eu quero fazer um convite para você, essa semana inteira estaremos lutando em guerra espiritual, vai ser uma semana de oração de guerra, nós vamos tratar aqui da oração a respeito da sua própria vida, pela sua fé, oração de fé, pela sua família, quero ensinar você a como ter um quarto de oração de guerra ou uma sala de oração de guerra, um ambiente de oração de guerra na sua casa, orando pela sua família, orando pela paz, orando para que você tome a armadura de combate. esse é o destino que vamos ter nessa semana de guerra espiritual, sempre aqui no canal do YouTube Oswaldo Lobo, se você não é inscrito, se inscreva e mande essa mensagem para que outras pessoas sejam abençoadas e também aprendam a guerrear e muito mais, aprendam a vencer. não se faz guerra sem estar preparado para a guerra, a Bíblia vai dizer, a Bíblia vai nos convidar a tomar a armadura de Deus, a gente se preparar, porque nós temos um inimigo e ele é inimigo de todos, não é inimigo de uma liderança espiritual, de uma elite preparada, ele é inimigo seu. O apóstolo Pedro vai dizer, sede sóbrio, vigiai, o diabo vosso adversário anda ao de redor, bramando como um leão, buscando a quem possa devorar. O apóstolo Paulo, por sua vez, a partir da carta da epístola de Paulo aos Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, ele vai dizer, finalmente irmãos, fortaleceiros no Senhor e na força do seu poder, revestimos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra seres humanos, não é contra a carne e sangue, mas sim contra potestades, principados, hostes às trevas desse século e contra príncipe das trevas desse mundo espiritual. Existe um lugar celestial de guerra e é na oração que você toma a armadura de Deus para vencer as trevas. Tomai o capacete da salvação, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé, o cinturão da verdade, o peitoral da justiça, a espada do espírito. E assim que a gente vai orar hoje para que você tome essa armadura, todas essas expressões de guerra, principados, potestades, príncipes desse mundo tenebroso, hortes espirituais da maldade nos lugares celestiais, eles têm combinado forças para te atacar e tentar te derrotar, mas Deus, ele te devolve, através da própria presença de Jesus Cristo, armadura que você pode não só se defender, mas também atacar o mundo espiritual e fazer recuar. Nós não estamos autorizados a dar trégua, porque se você der trégua, é a sua própria família que vai sofrer, são os seus filhos, são aqueles que fazem parte do ambiente familiar, o inimigo sabe que você serve ao Senhor, amam o Senhor Jesus, então ele vai fazer de tudo para você, para dirigir a sua vida para a tristeza, para a dor, para a perda, então guarde a sua família, eu vou ensinar você durante toda essa semana a orar, nós vamos começar orando, quando eu orar eu vou convidar você para você repetir a oração, ela tem o poder de ligar a terra no céu, é isso que a oração faz, você toma o cinto da verdade, por quê? Porque o diabo é o pai da mentira, você se reveste com a coraça da justiça, porque as nossas próprias justiças, elas não têm valor, nós somos justificados pelo sangue de Jesus, a Bíblia diz que a nossa justiça é como trapo da imundícia, ou seja, nós chegamos diante de um ser maligno que é chamado também de acusador e com denúncias contra nós, sem o sangue de Jesus, a gente não consegue vencer, sem você estar calçado com as botas da prontidão do evangelho da paz, você escorrega, você tomba, você cai no campo de batalha, o escudo da fé ele te protege contra as flechas inflamadas do inferno, o capacete da salvação, a salvação é um dos primeiros ataques que o crente recebe a respeito da sua salvação, ele começa a duvidar de ser salvo, começa a colocar em xeque aquilo que Jesus diz, aquilo que a Bíblia diz, essas coisas, vou escrever para que saibas que tendes a vida eterna e sem a espada do espírito você não consegue avançar, então quero orar com você, quero pedir para você repetir essa oração, antes disso dizer para você que de 7 a 9 de novembro teremos um curso presencial em Curitiba, fiz um curso sobre guerra espiritual no semestre passado, muita gente pediu, eu estou avançando um pouco mais, uma imersão em libertação de 7 a 9 de novembro, estaremos juntos em Curitiba, inscrições apenas pelo site www.institutoexodus.com, as vagas são limitadas e eu quero dizer que já estamos chegando ao fim, então nós temos aí praticamente de setembro a novembro apenas dois meses, muita gente está vindo de outros estados, inclusive de outro país, então se inscreva para que você caminhe com a gente e aprenda presencialmente a guerrear, amém? Eu sou o pastor Oswaldo Lobo, diretor do Instituto Exod de Libertação e Batalha Espiritual e esse ano em novembro teremos mais uma edição do Seminário Avançado de Libertação Espiritual, essa é a primeira agenda de Jesus Cristo, quando ele diz eu vim para libertar cativos, para colocar em liberdade os oprimidos e abrir as portas das prisões, a liberdade que Cristo nos chamou é uma liberdade que é oferecida para você, a imersão no Seminário Avançado de Guerra Espiritual vai acontecer de 7 a 9 de novembro, as inscrições estão aqui no site www.institutoexodus.com, você não pode ficar de fora, você vai receber o melhor daquilo que te entregou o Senhor, de ferramentas, de guerra, de batalha, de cura da alma e de liberdade em Cristo. Eu te espero aqui, inscrições www.institutoexodus.com, de 7 a 9 de novembro, vai ser uma bênção, eu te espero aqui em Curitiba. Agora sim, querido Pai Celestial, querido Deus, em nome de Jesus, eu agora me coloco diante de ti, nesse momento, e eu me submeto, sem nenhuma reserva, a todos os setores da minha vida, todas as áreas da minha vida, a ti, eu quero me humilhar diante do Senhor e com a minha própria boca, confessar que eu te peço perdão por todos os meus pecados que eu tenho cometido através de pensamentos, através de sentimentos, através de atitudes, de comportamentos, eu quero, em nome de Jesus, pedir perdão por toda palavra dura que tenha saído da minha boca, toda palavra que eu aceitei nos meus ouvidos, também tudo aquilo que as minhas mãos, que o meu proceder errou diante do Senhor, todos os caminhos que os meus pés me levaram, os meus olhos me fizeram ver, tudo isso eu coloco debaixo do sangue de Jesus que me perdoa, eu recebo o teu perdão, eu me cubro com o sangue de Jesus Cristo, eu começo essa semana de oração de guerra, declarando que toda a minha família está coberta pelo poder do Senhor, a minha casa, os meus bens, o meu trabalho, o ministério que eu tenho exercido, tudo que diz respeito à minha vida está coberto debaixo do perdão, do sangue de Jesus, eu repreendo toda a atitude, todo o avanço das trevas contra a minha vida, contra a minha família, em nome de Jesus, eu tomo uma firme posição em Cristo Jesus, eu, contra todas as ciladas do inimigo que queiram me impedir de participar dessa semana inteira de oração, eu coloco o sangue de Jesus, eu coloco a cruz de Cristo, separando completamente a minha vida de todas as hostes malignas das trevas, eu peço ao Senhor Deus, eu peço ao meu Pai em nome de Jesus para que dê ordem aos seus anjos, a meu respeito, porque eu tenho familiares cativos, eu tenho processos na minha vida que precisam ser resolvidos e eu sei que as mãos do Senhor são poderosas para isso. Eu quero pedir a proteção do Senhor e é nesses termos, é conforme esses termos que eu passo a orar e tomar a armadura do Senhor em nome de Jesus. Eu quero colocar o capaceito da salvação e retirar da minha mente todas as mentiras do inferno a respeito da minha vida. Toda a perdição que eu me envolvi, eu agora estou livre dela, porque eu obtive perdão na cruz, na ressurreição de Jesus. Portanto, todos os principados e potestades, eles estão a partir de agora amarrados, estão paralisados, debaixo da autoridade do nome de Jesus, debaixo dos meus pés e no nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus pela armadura que ele me providenciou e que me protege desses ataques, eu me embrulho, me cinjo com a verdade, eu me revisto com a coraça da justiça, eu calço as sandálias da paz, eu levanto o escudo da fé contra todos os tardos inflamados do inimigo, eu tomo a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, eu avanço contra todas as forças do mal que queiram atingir. Eu declaro que dentro da minha casa, a presença de Deus, ela impede toda a presença do mal, a presença do Espírito Santo, que é bendito em nome de Jesus. Deus, essa semana é uma semana em que eu dedico ao Senhor essas orações de fé, eu dedico ao Senhor a minha vida e eu declaro que eu vou viver em obediência, eu vou viver em comunhão com o Senhor, eu afirmo que a palavra de Deus vai tomar o meu coração, a minha vida, as promessas de Deus eu vou agarrar e toda a minha casa vai declarar comigo que nós servimos ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, querido? Continue com a gente aqui, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Eu repito, esse mês de novembro, de sete a nove, estaremos juntos em Curitiba. Inscrições na Imersão de Libertação pelo site www.institutoesos.com. Eu abençoo você. Uma semana cheia de poder. Amanhã estaremos juntos aqui. Fica com Deus, fica na paz e até amanhã.